Vamos falar de aposentadoria, quem não cochila nunca, né? A pessoa da Defere nunca cochila, rapaz. Tá sempre lá pronto pra atender o senhor e a senhora. Vamos falar sobre aposentadoria. Deferem no programa Piracicaba agora. Conosco, Lia e Leandro, muito boa noite pra vocês. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Mais uma terça-feira. Como a Maria disse, é assim mesmo a semana, né, Maria? Tá chuva, tá calor. É, a gente não sabe. Aqui escureceu, clareou rápido o tempo aqui. Até que dentro muda rápido o tempo. Até que dentro, né, Neto? Eu sei como é que é, viu, Neto? Até que. Fala, Leandrão, beleza? Neto, boa noite. Boa noite, Neto, Maria. Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Neto, o ano está acabando. Mas ainda dá tempo de se aposentar, Maria. Dá tempo, né, Neto? Em 2023, dá tempo, Neto. Dá tempo, até porque nós não sabemos o que virá. Sim, sim. Em 2024. Porque as leis da aposentadoria, elas mudam. Eu costumo dizer que a lei da aposentadoria é uma montanha russa. A gente dorme de um jeito e acorda de outro. A gente acorda já com mudança. Então, o senhor e a senhora que ainda não se aposentou, ainda dá tempo de 2023 garantir a sua aposentadoria e a sua aposentadoria justa fazendo tudo aquilo que lhe é de direito. E quem já está se preparando para aposentar o ano que vem, acho que o ano que vem é a minha aposentadoria. Vale a pena passar ainda e marcar um horário lá na Defere, porque às vezes, às vezes, o Leandro descobre lá que tem uma possibilidade de se aposentar antes, né, Lia? Acontece muito isso, Neto. Às vezes a pessoa está esperando completar a idade quando já consegue alcançar uma regra que é mais vantajosa, que não precisa aguardar a idade, que já completou o tempo antes e não sabe. Por exemplo, né, fui guarda-mirim, serviu, tiro de guerra e não sabe, né? Não sabe. Não sabe, assim, não sabe que conta, mas conta, né, Leandro? Exato. Por exemplo, Neto, quem sabe, o nosso telespectador, o tempo que falta para ele se aposentar é exatamente o tempo que ele fez o reservista. O reservista, né? O tiro de guerra ou, por exemplo, trabalhou no campo. Então, tem várias questões, Neto, que aumentam o tempo de contribuição. Eu estava falando hoje, o Bruno falou que pediu para servir para poder contar para a aposentadoria, né, Bruno? Eu estava falando hoje sobre o Tiago, não, o Tiago escapou. Escapou, de São Pedro não serve. Não. Não, serve, mas não vai servir o exército. Agora sim. É com atentismo de guerra. Atentismo de guerra agora em São Pedro. Ah, então você não serviu. Não. Está bem, Leandro? Está explicado a complicação. Está explicado. Está explicado, senhor Tiago. Ai, Tiago, não faz. Então, é assim, se você serviu tiro de guerra ou independente, né, depende de lá em São Paulo ou outra cidade, serviu o exército. Aeronáutica, marinha, você tem direito também de contar para a sua aposentadoria. Às vezes você está calculando, né, Leandro, a aposentação 2025. Oh, mas eu servi o exército. Então, você já diminuiu um ano, praticamente, né, Leandro? Exato, Leandro, exato. Acontece praticamente diariamente no escritório. Porque quando o cliente vai lá, a gente faz várias perguntas, né, se ele já fez, se ele prestou tiro de guerra, exército, se ele trabalhou no campo, se ele ficou afastado, se ele foi guarda-mirim e etc, etc, etc. Ou seja, nessa triagem, né, Leandro, a gente já consegue achar tempo que ele, ao ver dele, ele não iria usar na aposentadoria. E aí ele... Até esqueceu, né? Ou até ele esqueceu. Aí ele está pensando, né, que ele vai se aposentar daqui um ano, um ano e meio, enquanto na Benda Verdade, a gente já pode iniciar a aposentadoria dele ainda em 2023. Presentando o Papai Noel. Presentando o Papai Noel, exatamente. É isso aí. O telefone da Deferra, a gente vai colocar já no ar, que agora o Leandro aí vai começar a responder as perguntas do espectador. Anota o telefone deles já, está em destaque para você. O telefone da Deferra, 3377-0270, 3377-0280. A Deferra está de portas abertas para atender o senhor e a senhora. Anota o telefone, 3377-0270, 3377-0280. Vamos para as perguntas dos telespectadores, Maria. Vamos lá, que as perguntas não param de chegar. Você já pode mandar a sua também aqui para a gente, tá? Vamos lá para a primeira dúvida de hoje. Vamos começar com a do Dimas. Dimas diz o seguinte, minha mãe tinha auxílio doença, que se transformou em aposentadoria legítima. Ela tem direito ao abono salarial? O que é abono salarial, Lia? É o 13º salário. É o 13º salário da aposentadoria. É, todos os benefícios, Dimas, tem direito ao 13º salário, exceto o LOAS, né? O LOAS ao idoso ou o LOAS ao deficiente. Então, respondendo a sua pergunta, ela tem direito? Sim, tanto no auxílio doença, quanto na aposentadoria por invalidez, né? Que é o auxílio doença, ele se transforma na aposentadoria por invalidez. Então, tem direito a receber o abono do 13º salário, tanto no auxílio doença, quanto na aposentadoria. Perfeito, tá aí, boa notícia, hein? Tá vendo só? 991-411-1048, participe conosco, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, pode mandar pelo telefone, estamos ao vivo, terça-feira, 18 horas e 27 minutos. Diga, Maria, pois não? Vamos lá, pra mais perguntas. Chega pergunta, chega abraço, a gente já vai mandar aqui os abraços e os alôs, viu? Agora vamos pro Paulinho. Paulinho que diz o seguinte, quer saber, quem trabalhou como telefonista antes de 1995 tem que comprovar o PPP? A empresa já fechou. Telefonista tem PPP? Não sabia. Tem, tem PPP e mais, tá, Neto? Até 13 de outubro, Paulinho, até 13 de outubro de 1996, o telefonista, ele foi presumidamente insalubre, tá, Paulinho? Então, vou repetir, até 13 de outubro de 1996, o telefonista, ele foi presumidamente insalubre, o que significa dizer, Paulinho, que não precisa do PPP, basta estar o cargo na carteira de trabalho. Então, vai uma boa notícia, Paulinho, como a empresa, né, ela faliu, fechou, dificilmente conseguirá o PPP, mas, como até 96, o telefonista, ele era presumidamente insalubre, e o vínculo está na sua carteira, o vínculo da carteira é prova. Então, sim, vai ter o acréscimo de 40% no seu tempo de contribuição. Tá, e faça a sua pergunta, 991-411-1048, defere no programa Piracicaba agora. Maria, pode mandar sua pergunta, a Maria vai ler ao vivo aqui, nós temos toda uma sequência, né, de perguntas que chegaram, que são respondidas pela Linha e pelo Leandro, e claro que a sua vai ser respondida também. Pois não, Maria? Ó, antes da próxima pergunta, que já está no jeito ali, né, o Periquito está passando por aqui, dizendo, se der tempo, manda abraço para o casal Esperança. A gente faz o tempo. Casal Esperança, eu gostei. Eu gostei dessa também, viu? As pessoas vão com esperança, é isso aí. A Esperança, hein? Você está inspirado, hein, Periquito? Abraço, Periquito. Mas teve um cliente, agora me lembrando, teve um cliente que entrou no escritório uma vez, que falou bem isso, quando abre essa porta, parece a porta da Esperança. A porta da Esperança, que maravilha, hein? É verdade, mas obrigada e um abraço, Periquito. Vamos lá para a próxima pergunta, do Christian agora. Agora, ele quer saber o seguinte, quem trabalha exposto ao sol tem direito à aposentadoria especial? E são muitos, hein, que trabalham exposto ao sol, bastante, viu? Christian, né? Isso, é, Christian. Christian, em regra, Neto, em regra, infelizmente, quem trabalha exposto ao sol não tem direito à aposentadoria especial. Em regra, por que eu digo em regra, Neto? Porque, em muitos casos, no PPP, pelo PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário que a empresa fornece, pelo PPP, em alguns casos, a gente consegue fazer valer a especial para aquele que trabalha exposto ao sol. Em alguns casos, mas em regra, Christian, infelizmente, quem trabalha exposto ao sol não tem direito à especial. Eu vou lhe dar uma lição de casa. Pede o PPP, caso tenha dificuldade, me procura, que nós solicitaremos. Pede o PPP, marca o horário comigo ou com a Lia, eu vou olhar o PPP e, no escritório, eu vou te responder de forma exata se esse tempo vai entrar na sua aposentadoria especial ou não, tá? Conte comigo, estou à sua disposição no escritório. Muito importante você ter essa possibilidade de ir até o escritório, de conversar com a Lia, de conversar com o Leandro, levar os documentos para uma análise, isso é muito importante. A gente chama de consulta, né? Passar por a consulta é muito importante, que daí você fica sabendo de tudo, qual o caminho, o que você tem que fazer para se aposentar bem e usufruir dos seus direitos, que é o mais importante, usufruir dos seus direitos. 991-411-1048-2534-1234, pois não, Mar? Muitas perguntas chegando, vai mandando aqui no nosso WhatsApp ou então pode ligar também no nosso fixo. No WhatsApp, se você tem dificuldade, às vezes é um pouco complexo, né? Se quiser mandar áudio também, pode mandar, tá? No nosso WhatsApp aqui, 991-411-1048. Dúvida da Sandra agora, ela diz o seguinte, sou empregada doméstica e estou grávida. Tenho direito a salário maternidade? Olha um assunto bom também, né? Um assunto bom que tem, muitas pessoas que procuram escritório têm essa dúvida, porque às vezes teve um nenê e daí pediu benefício, o INSS negou, então não entende o motivo. Então, Sandra, se você trabalha, você disse que trabalha como doméstica, se você trabalha registrada, sim, tem direito ao salário maternidade tranquilamente. Mas caso você trabalhe e não esteja registrada, o que o INSS exige? 10 contribuições até o nascimento do bebê, tá? Então, ah, eu não trabalho registrada, mas eu venho pagando o INSS. Eu tenho no mínimo 10, tenho até mais contribuições recentes. Já tem direito. Já tem direito. Essa é uma dúvida muito comum, até às vezes as pessoas acabam entrando em contato direto com o INSS e não são orientadas da forma correta. E acabam pagando e daí o nenê vem a nascer antes dessas 10 contribuições, daí realmente não tem direito. Mas para todas as mulheres, todas as mulheres grávidas que têm ali 10 contribuições antes do nascimento do bebê, sim, já tem direito. Mas no seu caso, Sandra, se você está trabalhando registrada, daí independente se tem 10 contribuições, um dia de registro já vai bastar para você receber o salário maternidade, desde que esteja trabalhando registrada. 25, 34, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. WhatsApp do programa Piracicava. Agora você vai conversar com o Leandro e com a Lia toda terça-feira aqui no programa, tirando suas dúvidas sobre o INSS. São tantas dúvidas, não é verdade? Quantas vezes você foi ao INSS? Às vezes você está assistindo o programa, nossa, eu fui lá de entrada, eu fui negado. Eu quero me aposentar no Conselho, está faltando papelada. Eu vou me aposentar, não sei nem o que eu tenho que levar. Não sei nem o que eu tenho que levar até o INSS. Por isso que a Defeli está aí, para ajudar o senhor e a senhora a se aposentar. Você que é filho, você que é neto, ajude o seu pai, ajude o seu avô a se aposentar. Vá com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, até a Defeli. Lá você vai ter toda a lucidez ali, através das explicações da Lia e do Leandro, para você entender. Isso é muito importante, você dar entrada, fazer algo que você não sabe como que é, é bem complicado, né? É bem complicado. Então, o importante é você saber de tudo certinho, tá bom? Pois não, lá. Mais recados aqui, mensagem linda, carinhosa aqui da Suzy. Boa noite para todos vocês. Hoje esse programa está ótimo com esses amores. Olha lá. Lindos demais, Deus abençoe. Amém, Suzy. Se é a Suzy que eu estou pensando, se é coincidência, hoje tem a foto da Suzy aqui no programa. Então, eu não sei se é a mesma Suzy. Então, hoje vamos colocar nossa fotinha aqui, viu Suzy? Ótimo. Está vendo só? Daqui a pouquinho a Thaís vai estar aqui também, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a Thaís está aí também. É verdade, é verdade. Pois não, Maria. Vamos lá para a próxima pergunta, muitas dúvidas chegando, vai mandando aqui para a gente, tá? A gente sempre fala, nós somos bem organizadinhos, viu? A gente tem uma lista aqui para não deixar passar nenhuma pergunta, tá, gente? Chegam muitas dúvidas, todo dia. O quadro da Defere são as terças-feiras, mas todo dia chega pergunta, né? Na reprise também, se você, aliás, está assistindo a reprise do programa, né? Agora são exatamente 18 horas e 34 minutos, nós estamos ao vivo. Mas se você está assistindo a reprise, ou de repente você está assistindo pela internet, né? Em qualquer outro dia da semana, esse programa do mundo todo, pode mandar. A gente faz aqui uma organização de todas as perguntas para que todas sejam respondidas, tá bom, gente? Então, vai mandando já a sua pergunta e a gente vai indo por ordem de chegada, né? Ó, chegou a vez da Rosa. Ô, Rosa, olha aí a sua pergunta, que você estava ansiosa. Ela diz o seguinte, ó, trabalhei 5 anos registrada e há 11 sou MEI. Vou poder me aposentar 5 anos de registro? 5 anos de registro e há 11 anos ela é MEI. Eu subentendo que a dúvida da Rosa, Maria e Neto, seja devido ao MEI. Sim, tudo vai contar, né? Muitos falam, quem paga MEI, paga em vão, porque não pende. Quem paga MEI, recebe só MEI. Recebe só MEI. Recebe inteiro. Recebe inteiro, exato, exato. Então, Rosa, quem contribui como microempreendedor individual, que é o MEI, tem direito a todos os benefícios do NSS. Exceto um, que não tem direito, que é a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, Rosa. Então, quem paga MEI tem direito a todos os benefícios do NSS, exceto um, que é se aposentar por tempo de contribuição. Agora, em muitos casos, Neto, mesmo pagando MEI e quem quer se aposentar por tempo, consegue devolver o desconto. Porque quem paga como MEI, paga com desconto. Então, vou pegar um exemplo, Neto, que um telespectador, ele não sabia, ele vai se aposentar por tempo e pagou lá 5 anos como MEI. Eu acabei de dizer aqui que quem paga como MEI não se aposenta por tempo. Então, significa que ele não vai se aposentar? Não necessariamente. Ele pode usar 5 anos na chamada aposentadoria por tempo, desde que ele devolva o desconto, que é 15%. Então, Rosa, se a senhora for se aposentar por idade, fique tranquila, não vai precisar devolver o desconto e o MEI vai ser computado na sua chamada aposentadoria por idade. Agora, se a senhora for se aposentar por tempo, aí nós vamos devolver o desconto. Mas, pelo tempo de contribuição que a senhora disse ter, que são 5 anos de registro e 11 de MEI, a senhora tem 16. Então, por esse tempo, tudo indica que a senhora vai se aposentar só por idade, com 62 anos de idade. Então, fica tranquila, o MEI, para a senhora, é o melhor caminho. Então, fica em paz, continua contribuindo como MEI e vai se aposentar quando completar 62 anos de idade. Aí, paga uma... é 100%? Como é que funciona quando se aposenta por idade? Por idade, Neto? Primeiro, o NSS faz uma média dos nossos salários de contribuição. Os últimos? Não, de 94. Ah, de 94. De julho de 94, para ser mais exato. Por que julho de 94? Muitos pesquisadores podem perguntar nesse momento. No caso do plano real, Neto. Entendi. Então, o NSS usa as nossas contribuições do plano real para frente. Então, por exemplo, Neto, você deu início no processo agora em outubro de 2023. Sim. Primeiro passo, pega-se os seus salários de julho de 94 até outubro de 2023. Faz uma média aritmética simples desse período. O resultado que der ali, se for na poridade, que foi a sua pergunta, vai passar por um filtro. E qual que é esse filtro? Paga-se dessa média 60% mais 2% a cada um ano que ia crescer de 15 anos no caso da mulher ou a cada um ano que ia crescer de 20 anos no caso do homem. Eu sei que não é tão simples aqui, quem não é da área fica um pouco confuso. Mas é por isso que nós estamos aqui em Piracicaba. Porque realmente, Neto, o direito previdenciário, para quem não é especialista, parece simples, mas não é. Não é, não. Então, você nota aqui que olha a complexidade do cálculo. É, tem vários caminhos aí. Então, é rosa, né, Maria? Rosa. Rosa, então, fica tranquila, pode continuar no MEI. E quando completar 62, me dê a honra para que eu monte o seu processo, a sua documentação e faça valer todos os seus direitos lá no INSS, para que a senhora se aposente num valor justo, num valor que lhe é de direito. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Quem que vai aposentar quem aqui? A Lia vai aposentar o Leandro ou o Leandro vai aposentar a Lina? Que primeiro. Quem vai aposentar? Olha, quem trabalhou mais sou eu. Eu me aposento antes. Você vai aposentar. Não, eu quero saber não, mas eu quero saber. Porque ela é mais velha. Alguns dias. Olha aí. Alguns dias, né, Merton? Ela é mais velha. Vai aposentar antes, então. Alguns dias. Aquelas, alguns dias. É, alguns dias. Eu acho, Lia, que você pode dar entrada um pouco depois. Do Leandro, né? Para aposentar depois. Vou deixar ele pagando pedágio. Isso, deixa ele pagar pedágio. Ela quis camuflar a idade dela. Isso a gente não conta. Não, ela não tem jeito. Todos os meses, ninguém me percebe. Não vai nem contar o INSS, nem conta, né? Você vai ver ali. É, mulher de aposentantes mesmo. Isso, isso. Pronto, pronto. Fala, Maria. Pergunta, diga lá. Muitas perguntas chegando. Vai mandando a sua, tá? A gente vai respondendo por ordem de chegada. Então, já manda a sua dúvida. Ou alguém que tem aí uma dúvida, que está prestes a se aposentar da sua família, mande para cá também. Assim como fez a Carmen Lúcia. A Carmen, ela diz o seguinte, tenho 57 anos e 15 de contribuição. Quando vou poder me aposentar? Excelente pergunta, Carmen. Também é muito comum essa dúvida sua, tá? Quantos anos vou me aposentar? Com 15 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade, a senhora vai se aposentar aos 62 anos de idade, tá? Nas regras atuais, a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, se nada mudar, será aos 62 anos de idade. Tá aí, 2534234. Tem gente ligando, a Ana está tomando nota já de uma pergunta chegando ali, que eu estou vendo. Você pode participar conosco, viu? 991411048 é o nosso WhatsApp. Ou 25341234 para você fazer a sua pergunta para a Lia e para o Leandro. Estamos ao vivo. Fala, Mar. Ó, chegou o momento das fotinhos. Opa, olha só que beleza. Beleza. E é dona Josefina e Everaldo. E Everaldo. A Everaldo. A Everaldo. A Everaldo, sim, que estiveram no escritório e que nos deram a honra de nos aposentá-la, né, Lê? E, nossa, são pessoas queridíssimas. Eu falei assim, a nossa foto estará lá e está aqui, ó. E já se aposentou, né? Ela já está com a cartinha aí, né, Lia? Já, já está com a cartinha. Ela falou assim, claro, né, primeiro Deus na frente, mas ela falou... Ficou muito grata pelo trabalho do escritório, mas a gente que retribui, né, a confiança no nosso trabalho. Obrigada, viu? Ai, que bom. Parabéns. Tem mais. Olha só. Carole. Seu Carole. Seu Carole. Também passou. Foi lá saber como é que está a situação dele. Ah, muito bom, hein? Isso. Prestes. Será aposentado? Prestes também, é. Já saiu lá com todas as respostas, né, Lê? Isso é legal, hein? O dia, o mês e o ano que vai se aposentar, então... A satisfação, né, de sair com todas as informações é muito bom, né? Dá um aconchego pra nós, trabalhou a vida inteira, quer saber quando vai se aposentar, né? É, e sabe o que acontece, Neto? Hoje, a internet, ela é muito boa, mas ela é um perigo, porque as pessoas ficam soltando informações que não tem nada a ver, né? Elas só colocam ali um enunciado que nem condiz com a realidade, só pra chamar a atenção. E daí as pessoas ficam achando, olha, eu li em tal lugar, alguém falou, e quando chega lá no escritório, a gente vai falar a verdade, né? E daí a gente passa o dia, o mês, o ano, que realmente a pessoa terá o direito. Ô, Leandro, a aposentadoria não é que nem um balaio, né, que tá todo mundo dentro numa coisa só, né? Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito, exato, Neto, exato. Porque o NSS vê a sua idade, tá? Então, dificilmente a minha idade é a mesma que a sua. Vai ver o meu tempo de contribuição, dificilmente é o mesmo. Vai ver o meu salário. Claro que o senhor é muito maior do que o meu. O meu, o meu, né? É, Neto? Então, assim, o NSS, ele vê idade, tempo de contribuição, salário, expectativa de vida, tá? Então, não podemos, gente, se basear no vizinho. Porque, às vezes, você vai se basear no vizinho, vizinho aposentou com 2.500, mas a senhora, o senhor tem direito a 4,5. Pois é, pois é. Tem direito a muito mais que o vizinho. Então, precisa, gente, procurar um profissional, Neto. Para que o profissional faça valer tudo aquilo que lhe é de direito. Porque aposentar e aposentar mal, Neto, é melhor não aposentar. Não, aí você vai perder dinheiro. Nós estamos à disposição para isso. Para que o telespectador do Piracicaba agora se aposente fazendo valer tudo aquilo que lhe é de direito. Muito bom. Olha quem estava lá também, foi, já se aposentou, a Maria José com o filho Carlos. O filho acompanhou a mãe, num momento tão bacana que é o momento da entrega da cartinha ali para se aposentar, né, Lia? Exatamente. A Maria José também, uma querida nossa lá do escritório, que já foi lá, foi ver a aposentadoria dela e agora foi ver um outro benefício. Muito bom. E graças a Deus está aí com a cartinha e parabéns, viu, Dona Maria José? É isso aí, as pessoas que foram no escritório estão aqui sendo representadas aí com as fotos. Olha lá, que legal, ó. Pedro e a Suzy, olha lá, que legal. Conforme prometido, né? A Suzy, queridíssima, que a gente teve a honra de conhecê-la. O Pedro também, nome do meu filho. Então, um casal, nossa, simpaticíssimo. Daí eu falei que agora eu descobri para quem que a Thaís puxou a beleza e foi para a mãe. Olha lá. Ela falou assim que a neta também é a cara dela. Ah, então deve ser linda. É genética. É genética. É genética muito boa. Tá vendo? Não falha, né? Olha lá, que beleza. Muito bom. Lia, Leandro, quero agradecer, está chegando um monte. A Maria está ali só respondendo, está chegando um monte de... E eu quero, vou querer só mostrar aqui, registrar, né, a mensagem da Cleide. A Cleide, gente, ela está contando os dias para a consulta dela, a visita dela no escritório. Agora ela colocou, graças a Deus eu vou agora dia 20 do 10. Dia 20, ela está lá. Então, ó, ela vai querer aquela fotinho lá, hein? Certeza, ela está ansiosa. Ah, eu que agradeço, Cleide. A gente não vê a hora de conhecer a senhora pessoalmente, com certeza faremos a foto. É o amor. É prazeroso, né, ali, informar, né, todo. Nós temos duas metas lá. Atender bem e informar bem. É. Então, o cliente da Defer, ele é bem atendido e é bem informado. Sai de lá sabendo exatamente a realidade contributiva dele e o dia, mês e o ano que vai se aposentar. E, ó, a informação, ela é por cada persona, por cada pessoa, viu? Não é a informação que o ano dá para o senhor, serve para a sua esposa ou serve para o seu amigo. Cada pessoa é uma informação correspondente ao histórico de trabalho, de vida dela. Então, não adianta eu vou lá me informar, daí eu aviso você. Não. Cada pessoa tem seu histórico. Cada pessoa tem informação correspondente ao que ela viveu, onde ela trabalhou, o que ela fez. Por isso que é um trabalho muito minucioso que a Defer faz. A Defer não vai lá, todas as informações servem para todo mundo e acabou. Não é assim. Não é, né, joga todo mundo no mesmo cesto e é tudo igual. Não. Cada, por isso que exige um trabalho da Lí e do Leandro muito intenso, porque cada um é de um jeito. Não serve para todos, não. Cada um é de um jeito. Por isso que é um trabalho que a Defer faz, bem minucioso, é bem personificado. É isso a palavra, né? Não, você está corretíssimo, Neto. A gente até comenta lá no escritório que a gente sai de um atendimento, entra em outro, completamente diferente. Então, você não vai falar a mesma coisa que eu falei para o Neto, eu vou falar para a Maria. Não, muda tudo. Muda tudo, né? Muda tudo, é incrível. Porque daí você tem um novo raciocínio, um novo histórico. Então, começa tudo do zero, uma nova história de vida, né? Sim. Até a gente chegar na conclusão. Então, é totalmente diferente e é muito único cada atendimento. É isso aí. Então, passe na Deferi, o telefone da Deferi está na tela para você. 3377-0270, 3377-0280, tá bom? Você vai encontrar com a Lia, vai encontrar com o Leandro. Na Avenida Independência, 724, Sala 33, Liberty Vila dos Prades, aqui em Piracicaba. Atende qualquer cidade, viu, gente? Mas esse está assim de São Pedro, está assim de Limeira. Limeira está uma audiência muito forte na Limeira, né? Quero agradecer a Limeira, que está esse horário, está ligadinho conosco. Santa Bárbara. Santa Bárbara, ó. Está ligadinho conosco. Quero agradecer todas essas cidades em torno que assistem o programa e gostam da participação da Limeira Leandro aqui, que é, sem dúvida, uma informação muito importante para todos nós. Aliás, deixa eu aproveitar, já que você está falando, né, o pessoal que assiste de fora. A gente tem visitantes aqui em Piracicaba, da cidade de Dracena. Pode abrir, que a família toda está lá esperando o abraço, viu, de todos aqui do programa. Boa noite, Neto, toda a sua equipe. Adalberto de Dracena. Hoje me encontro na casa do meu filho aqui em Piracicaba, assistindo o seu programa. Oh, beleza. Na companhia de Versino, Rose, Joaquina, Marcelo. Deixa eu ver, tem mais uma que ela mandou aqui. Depois a Leda também está lá. Comemorar três anos de casado do meu filho Tiago e a Nora Larissa. Parabéns, se puder dar os parabéns, ficaria muito grato, Deus abençoe. Olha a família toda lá, obrigada, gente. Obrigado, parabéns, é o casal, três anos. Olha que beleza, né? Você lembra quando vocês fizeram três anos no casamento? Peguei agora, peguei essas perguntas, essas perguntas quebram, né, Leandro? Foi, Neto. Só perguntei se você lembra, não perguntei quando foi. É lógico. Eu não vou te contar aqui. Não, não tem porquê. É porque é personalíssimo, né, como você disse. Total, total, total. É só pra lembrar, lembra, Leandro, lembra? Ah, com certeza. Todo ano tem que lembrar. Eu sei, Leandro, com certeza. É mês que vem, daqui 20 dias, daqui 10 dias. Eu odeio, eu odeio. Você tem que avisar, Leandro. Deixa ele pra mim, Leandro. Faz parte. Faz parte do pacote. Não é isso? Eu, Leandro, você tá bem, que é 10 dias antes. Eu escuto, é hoje, Neto. Aí, hoje, Neto. Aí, compliquei o que eu falo. É hoje, eu nem sei o que. É hoje. Hoje, hoje. Mas tem uma desculpa aí, aí é difícil. É, eu já aprendi. E se eu falar é hoje, aí acabou o dia. Então, já vou avisando antes pra ele não ter desculpa, né? A loja já fechou. Já fechou. Aí não tem mais loja, floricultura. Aí complicou, né? Aí complicou tudo. Mas, gente, se precisar aposentar moradores de Dracena, dá também? Com certeza, com certeza. Com certeza. Brasil todo. É, não, e até fora do Brasil, a gente já aposentou um casal que mora nos Estados Unidos. É um casal. Que ótimo. A gente já aposentou. Então, assim, não tem limites, né? Desde que tenha trabalhado aqui no Brasil. Ótimo. A gente faz todo o processo. A pessoa veio pro Brasil, a filha, o filho, acho que é a filha que mora lá nos Estados Unidos. E o casal estava lá, mas por indicação de parentes, né? Do Celso. Do Celso, que até a gente vai pôr a foto deles aqui depois. Aham. Ele veio pro Brasil, fez, assinou, recebeu, voltou pros Estados Unidos. Ó, que beleza. E tudo bem, né? E dá certo. Brasileiros que moram lá agora pra nós aposentarmos. Agora tem amigos deles que estão entrando em contato com a gente pra ver. Você sabe vai ter um escritório lá, né? Eu vou lá. Quem sabe? Eu vou lá. A lá, a gente coloca o Neto. Eu vou lá no escritório. Correspondente do Piracicaba Agora, correspondente do Piracicaba Agora, correspondente e o escritório da Defere lá. Olha, acho que a gente tem que sentar, conversar, colocar os planos no papel e... Fechou. Fechou. Lia, Leandro, obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Valeu. Ah, a gente que agradece, Neto, Maria. Obrigado a todos e até terça, se Deus quiser. Neto, obrigado por mais uma terça juntos falarmos sobre a aposentadoria. Obrigado, boa noite a todos. Valeu. Defere no programa Piracicaba Agora. Tchau, tchau.